E salve, salve, manos! Eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile e trazendo pra vocês, finalmente, uma nova campanha. Sim, a Konami vai fazer duas novas campanhas, na verdade. Uma pro eFootball de consoles e PC e outra pro Mobile, que são muito legais. Então já vou falar tudo isso pra vocês agora, informar pra vocês também que chegou a nova box da Iconic Moment e vem novos Iconic Moments por aí nas próximas semanas. Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba o JL Esportes, é meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá aqui na descrição. Sem mais enrolações agora, galera, bora pro vídeo e vamos ver tudo o que vai rolar no PES 2021 Mobile. Bom, manos, entrando no jogo hoje pela primeira vez, vocês vão se deparar com a seguinte mensagem. Condição de jogadores livres no Match Day. Isso é específico para times que usam jogadores livres. As condições deveriam ser definidas como normal, mas infelizmente tem um problema que tá complicando isso aí. E a Konami vai dar 10 mil GP pra todo mundo que tá tendo esse problema aí, beleza? Alguns jogadores livres, né? Jogadores de times que são jogadores livres, beleza, pessoal? E também, isso aí, ó, descanso em paz, Ahmed Salik, né? Ele era jogador do Kony Aspor, então eles tiraram ele do jogo, tiraram ele dos empresários, beleza? E tem também implementação de medidas para redução na carga de servidor, isso aí é o que sempre aparece. Essa mensagem aí não é nova. Prêmios de pontos de e-futebol atualizados. Não, não tem novos jogadores na lojinha. Eles apenas adicionaram token de habilidade e aprimoramento de posição. É, meus amigos, a Konami tá osso, hein? Mas, mas, temos boas notícias pra vocês, isso mesmo. Eu já vou falar pra vocês, além desses 10 mil GP lindos e maravilhosos que a gente ganhou, uma nova campanha que chega neste domingo a partir das 23 horas da noite, tá? É de noite, não é de dia, não é do sábado pro domingo, é do domingo pra segunda, beleza? Eu vou falar pra vocês daqui a pouco, mas antes, informar pra vocês que condição física dos jogadores mudaram. E agora nós temos vários jogadores tops do futebol mundial com boa condição pra você jogar, incluindo Lewandowski, né? De Bruyne, Mbappé, Kimmich, Sérgio Ramos, Noé Erales, São Bruno Fernandes, Fabinho, Marquinhos, Thomas Miller, Imobile, Verratti, Dybala, Luiz Albert, Savic, Rodrigo, João Cancelo, Sul, Arnold, Donnarumma, Robertson, Benieder, Laporte, Muriel, Sané, Maria, Cara, a maioria dos grandes jogadores do futebol mundial, Felipe Coutinho, Randanovic, né? Vários jogadores aí com boa condição. Jogadores com péssima condição, Lukaku, Cavani, Gerard Moreno, Ibrahimovic, Starling, Folder, Esses caras assim, você vai dar uma olhada no seu time, então você pode vir aqui filtrar por time e ver quais jogadores você tem no seu time que estão com condição ruim e jogadores que estão com boa condição. Nesse momento eu estou usando no meu time o Murciala, o Donnarumma, o Lewandowski e o De Bruyne, ó. Então já mostra eles com boa condição, entendeu? Sacou? É assim que funciona. Então, manos, aqui no contrato chegaram as novas box, primeira box de Legends, beleza? Chegou a box de Legends com 25 mil GP para você girar aí, né? De 25 mil GP traz o Beckenbauer, o Zico, o Oliver Kamp, o Berkamp, Nedved, Del Piero, Iconics, né? Legends, quer dizer, Legends muito bravos, Campbell também e tem aqui o Keane, o Rosic e também o Kohler, beleza? Esses são os Legends dessa semana, tá bom? A Konami agora está trazendo essa box de Legends na quinta-feira e ela fica até a próxima quinta. Ela sempre está revezando isso aí para que a galera possa pegar muito leve, né? Box de Iconic Moments do Barcelona de volta com Ronaldinho Gaúcho, Romário e Guardiola. São Iconics muito bravos, a gente já jogou com eles muito aqui no canal, mas se você é novato, nunca tinha visto esses caras no jogo, aproveita a oportunidade de pegar Romário e Ronaldinho Gaúcho. Ah, JL, o Guardiola não é bom? Guardiola é bom para jogar se você usa a formação com dois volantes. Guardiola sozinho tem uma boa saída de bola, tem um bom passe, mas não é um cara marcador, beleza? Ele é classudo, é um cara para rodar a bola, é um cara para armar, é um cara para sair ali com classe do jogo, no passe, né? Então, mas não é um cara que desarma muito bem, mas mesmo assim é um Iconic da escola do Pirlo, né? Então tem aquele passe, tem aquela batida na bola legal. Temos aí também o De Bruyne ali, ó, destaques da semana, né? Os destaques da semana nós acertamos seis novamente, Lewandowski, De Bruyne, Bruno Fernandes, Immobile, Coutinho, foi uma surpresa para mim, né? Mas muita gente aí justificou porque o Coutinho entrou e mudou o jogo. Realmente, isso aconteceu mesmo, mas será que foi tanto para o Coutinho vir, né? Será que foi tanto, tiveram tantos outros jogadores aí? O que você acha? Deixa aí embaixo nos comentários. Mesmo assim, está aí o Coutinho, tá? Então acertamos também aqui o José Sá, né? E foi por aí que ficou, né? Acertamos também, acho que foi esse carinha aqui, não foi o Barak, é isso mesmo, acertamos o Barak. É, o Barak e o José Sá foram os dois últimos que a gente acertou. Então a gente errou o Coutinho ali, o Witz, o Florian Witz, que é um alvo muito bom para vocês pegarem esse garotinho aí, ó. É, brabo demais, que vai a um overall absurdo, tá? E também esse outro cara aqui, ó, também é alvo, Timber. Esse cara pode jogar de lateral e de zagueiro sem perder overall e é muito top, tá, pessoal? Então temos vários jogadores tops aí. Levando Alves, De Bruyne e Bruno Fernandes não são alvos porque a gente já tem eles. Então, tá aí, né? Esses são os destaques dessa semana. Mas já tá ela e você falou que vinha coisa domingo. O que é que vem domingo já? Vou falar pra você, se liga aí. Bom, manos, e nesse domingo está de volta o evento Contrate uma Lenda. Como assim, JL? Que evento é esse? A gente não sabe. Eu acho que você sabe, porque você não deve estar lembrando. Ou então, se você é novato, você não pegou essa fase e começou a jogar o game essa semana, esse evento Contrate uma Lenda é um evento bem top, tá? Você joga, você ganha um Black Ball no primeiro desafio, tá? Você só precisa fazer os gols, que a máquina te pede, tá? E no segundo desafio, você ganha um Legend totalmente grátis. Lembrando que esse Legend grátis pode ser um dos 50 e poucos Legends que a gente tem aí disponíveis, incluindo o Ronaldinho Gaúcho, né? Que vai estar disponível também no meio, nessa box. Então, vem um Legend chamado Legend Exclusive, quando você ganha. Então, você gira e ganha um dos Legends automaticamente, beleza? Só você girar, você ganha um dos Legends que tá na box totalmente gratuito. E esse evento, ele vai durar duas semanas. Então, ele vem essa semana e na próxima semana, ele chega novamente. Beleza, pessoal? Então, manos, esse desafio chega no domingo, tá? Junto com os eventos Match Day e Konami Cup. Não mudou, os eventos Match Day e Konami Cup continuam. E essa semana vai ser com times. Então, neste domingo, chega esse evento, esse desafio Contrate uma Lenda. Então, ele vai durar do dia 24 até o dia 31. Dia 31, chega o outro desafio. Então, vocês vão ganhar dois Legends totalmente gratuitos. Beleza, pessoal? Temos também a campanha de Ano Novo Lunar. Isso mesmo, essa campanha de Ano Novo Lunar, que vai começar também a partir deste domingo, dia 24. Na verdade, o domingo é dia 23, né? Mas conta com a segunda-feira, dia 24, lá no Japão. Então, a gente já fala que o domingo já é a segunda, né? Lá no Japão. Quando dá 11 da noite aqui, velho, lá no Japão já é segunda-feira. Então, por isso que eu tô falando domingo, dia 24. Mas, na verdade, domingo é dia 23, né? Mas depois vocês vão me dizer que eu tô doido. Então, domingo, dia 23. Mas, na verdade, lá vai ser 24 no Japão. Então, segunda-feira no Japão, aqui no Brasil, domingo. Então, vamos falar tudo que é dia 24 já. Beleza? Então, chega a campanha Ano Novo Lunar pra gente, tá? Essa campanha é bem legal. Essa campanha, galera, vai te dar um Iconic Moment totalmente de graça. Isso mesmo, pessoal. Como assim, JL? Não estou entendendo. Nossa, um Iconic Moment totalmente grátis. Isso mesmo. Isso mesmo, cara. Do dia 27 do 1 até o dia 17 de fevereiro, vocês fiquem ligados pra fazer login aí. E vocês vão ter a chance de obter um agente especial exclusivo para obter um Iconic Moment totalmente grátis, tá? E isso é o que tá falando na campanha. Não sou eu que tô dizendo, não. É a Konami, beleza? Essa campanha vai ser bem legal, tá? Ela vai começar a partir deste domingo. E, a partir deste domingo, já chega pra gente um bônus de login de mil eFootball Points. Como assim, JL? Um bônus de login de mil eFootball Points? Bom, essa campanha, que vai durar agora do dia 24 até o dia 7 do 2, tá certo? É um outro tipo de campanha dentro da mesma campanha, né? Vai te dar mil eFootball Points como bônus de login. Cada um dia vai ter uma quantidade de eFootball Points que você vai poder ganhar. E, totalizando, no final, mil eFootball Points. Como vocês estão vendo no print aqui do lado, tá certo? Então, vai ser assim. 100 eFootball Points, 100, 100, 100. Quando chegar nos dois últimos dias, você vai ganhar 200 e 300, respectivamente, para completar os mil eFootball Points, tá certo? Essa campanha não para por aí, não. É uma campanha bem legal e ela vai te dar também a oportunidade de contratar o Iconic Moment do Eto'o. Como assim, JL? É de graça? Não. Vai ser por moedinha MyClub, né? Mas, próxima semana, vem um box de novo do Barcelona. Isso mesmo, pessoal. Mais uma vez, box do Barcelona. Só que, dessa vez, ela vai trazer o Eto'o, o Puyol e o Xavi nessa box. Isso mesmo. Próxima semana, dia 27, vem a box do Eto'o e a box do Barcelona novamente, tá, pessoal? E não para por aí, não. Na outra semana, vem a box do Liverpool com o Gerrard, Xavi Alonso e também o Owen, tá bom? Então, essa box do Liverpool chega na outra semana, tá? Dia 2, não, na verdade, dia 3 de fevereiro, né? Dia 3 de fevereiro chega a box na outra semana do Liverpool. Dia 27 chega do Eto'o, tá bom? E não parou por aí, não, pessoal. Não parou por aí, não. Como eu falei pra vocês, a gente vai ter muita coisa. E vamos ter agente especial no evento de turnê em abundância. Ou seja, vocês vão ganhar o dobro de agente especial. Como assim, Jotaila, agente especial? Ah, é bola preta. Não é bola preta, tá? É os bola ouro e os bola prata. Porque bola preta não tem no evento de turnê, né? Então, vocês vão ganhar em dobro. Bola ouro e bola prata lá no evento de turnê, tá certo? E ainda tem promoção de MyClub, pessoal. Vocês vão comprar MyClub por um certo preço e vão ganhar MyClub extra. Igual foi a campanha de final do ano, né? A Festival Session. Vai ter lá uma quantia. Vocês vão comprar e vocês vão ganhar mais moedas MyClub em cima. Então, vai ser bem legal isso aí, pessoal. Top demais essa campanha de Ano Novo Lunar. Iconic Moment grátis, moeda grátis. Mano, eFootball Point grátis. A Konami, dessa vez, finalmente, ela acertou. Beleza, pessoal? Parabéns pra Konami. Uma boa campanha, finalmente. Agora, manos, antes do Pack Open, vamos para as novidades do eFootball de consoles e PC, tá? Consoles e PC. Não é pro mobile, tá bom? No consoles e PC, chegou a campanha de Precision Match Volume 2. Essa campanha é bem parecida com a campanha de Contrata o Raul, né? De contratar o Raul. E a gente tem que jogar 40 partidas pra garantir um jogador. Essa é igualzinho. Só que, dessa vez, vocês vão ter uma chance de contratar um dos embaixadores oficiais do eFootball. Que é o Takefusa Kubo, o Rashford, o Messi, o Neymar, o Ansu Fati, o Chiesa e também o Upamecano. Quer dizer, o Upamecano. Foi mal aí. É com a brincadeira a gente com a galera na live. Pegou, ó. Então, temos aí o Upamecano por último, né? Mas, vocês entenderam, né? E isso, cara, que eu tô vendo aqui Neymar e Messi com camisa de seleções, ó. Isso é bem legal, hein? Pode remeter destaques da Copa do Mundo, hein? Quem sabe, ó. Ó, eu tenho essas ideias. Será que a Konami também tem essas ideias? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que funciona. A campanha é o seguinte, ó. A gente vai jogar alguns jogos, né? E vai a campanha durar até o dia 17 de Fevereiro. Ela começa neste dia 20, né? Hoje que eu tô gravando esse vídeo. E vai até dia 17 de Fevereiro. O último dia da campanha. Então, temos aqui, ó, o cronograma todo, tá? Esse site é oficial da Konami, tá bom? Então, temos aí a mesma coisa de antes. Programa de treino. Programa de treino. Programa de treino. Aí, você completa 40 partidas, né? Se você quiser ultrapassar, beleza. Mas, se você completar 40 partidas, você ganha o negócio oportuno. Que é a chance de contratar um jogador em alta, né? Aquele jogador brabo. Aquele jogador destaque. O top dos tops, beleza? E, também, você faz aí muitos gols. E você ganha muito GP. Então, aqui tem o ranking. Nesse momento ainda, eu não sei se tá bugado. Ou é porque só tá aparecendo o volume 1. Eles devem adicionar o volume 2. Assim que a galera começou a jogar. Porque aqui tá no ranking, ó. E a gente não consegue acessar de jeito nenhum. Eu só consigo ver o meu ranking do volume 1. Que a gente conseguiu completar no último dia, tá? Aqui, ó. No último dia. E eu consegui, no último dia, completar os 40 jogos. Então, eu fiz 92 gols. Então, eu ultrapassei aí o limite, né? De 50 gols. Então, eu fiz 92 gols. E ganhei 185 mil GP, tá? Consegui 20 vitórias. E eu perdi 18 jogos. Ou seja, eu tava muito mal nesse futebol. Mas fui pegando o jeito no finalzinho. E dois empates. Então, nesse momento, só tem a campanha volume 1. A Konami deve adicionar a campanha volume 2 em breve. Porque tá aqui volume 2. Mas não tem o ranking do volume 2. Então, quando a gente começar a jogar. Provavelmente deve ter aqui a campanha volume 2. E o ranking do volume 2. Então, vamos lá. Pra mais 40 jogos. Conto com vocês nas lives. Pra gente tentar pegar um dos bravos aqui. Quando lançar a versão 1.0. Todos os itens que a gente tá conseguindo nessas campanhas. Vão ser entregues quando lançar a versão 1.0. Beleza? A gente não ganha nada agora. Tá bom, pessoal? Então, vora lá. Pro pack open. No PES Mobile. Bom, maninhos. De volta aqui no PES Mobile. Chegou a hora da verdade, né? Os Iconic Moments do Barcelona. A gente já tem. Os três, inclusive. Então, vamos tentar contratar. Na box de destaques. Deixa aqui embaixo nos comentários. Quem vocês tiraram nos destaques. E nos Iconic Moments aqui. Beleza? Então, como eu falei pra vocês. Alvo da gente aqui é o Ritz. E também aqui. O último carinha aqui. O Timber. Dusty Timber. Então, vamos lá. Primeiro giro. Vamos lá pra contratação. Bora ver quem vem. Vai, Konami. Manda um brabo aí pra gente. Beleza? Manda um brabo. Bora. E foi, hein? Hum. Eita. Olha. Inglaterra. Inglaterra. Acabou o vídeo. Vamos embora. Tchau. Não vou fazer mais PEC. Adeus. Mentira. Voltei. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, mano. Primeiro que o cara gira, o cara tira um goleiro. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá. Mais um giro. Mais um. Ó. Mais um. Segundo giro. Pelo amor de Deus. Não vai pra Inglaterra de novo. Não. 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 Ai, Bruno Fernandes. Meu Deus. Meu Deus. Que alívio. Mas a gente já tem o Bruno Fernandes. Mas muito bom o Bruno Fernandes também. Tá? Essa versão dele, espero que seja uma versão mais braba que as outras. Vamos lá. E o último giro aqui, véi. Será que a gente não vai tirar nenhum do que a gente quer, mano? Nem o Tinder. Nem o Ritz, mano. Vamos lá. Último giro, mano. Puta cara. Eita nóis. Lá vai, hein? Bélgica. Toma, no. Deus. Meu Deus. Meu Deus, cara. A Konami mirou no Eto'o e me deu o Ito, cara. Saiu o Ito, mano. Eita nóis, viu? Diz aí. Seu pack foi melhor que o meu? Ou foi pior? Comente aí embaixo. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma dúvida ou informação, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero saber a sua opinião do que você achou dessa nova atualização, digamos, de eventos, né? Da Konami aí. Achei legal, hein? Achei legal. Finalmente a Konami trazendo coisas diferentes. Falta só os eventos, mano. E ajeitar, pelo amor de Deus, esse online. Então, galera, vou ficando por aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal, tá aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça. Do outro lado ali, ó. Vídeos anteriores bombando no canal. Até a próxima. Valeu demais.